Nós vamos fazer agora uma troca de energia. Vamos fazer uma indução muito bacana. Nós vamos fazer a indução da corrente hipnótica. Todo mundo fechando os olhos, respirando e relaxando. Mas inicialmente o Pedro vai respirando e relaxando. E ele vai pegar na mão do Jean quando mandar. E quando mandar ele vai pegar na mão da Juliana. E quando a Juliana pegar na mão do Ale, o Ale vai relaxar aprofundamente, instantaneamente. O relaxamento vai aumentando e vai potencializando. Passando de um para outro. Isso. O Pedro já está relaxado. Pegue na mão do Jean. Isso. E o Jean vai relaxando. Mais e mais. E o Jean pega na mão da Juliana. Isso. E a Juliana vai relaxando. O relaxamento vai aumentando. A energia vai sendo transportada. E ela vai pegando na mão do Ale. E o Ale vai relaxar instantaneamente. Mais profundo. Mais relaxado. E o Jean fica completamente relaxado. Isso. O Ale relaxamento vai relaxando. Completamente relaxado. Totalmente. Isso. A energia do Ale vai voltando. Vai relaxando. O Jean vai relaxando. O Jean vai relaxando. O Jean vai relaxando. 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 Em paz. Tranquilo. A cabeça vai ficando pesada. Vai inclinando. Inclinando. E o queixo vai indo direção ao peito. E o relaxamento vai aumentando. Cada vez mais. E agora. Eu vou encostar em algum de vocês. E todos vão sentir. Que eu vou dar um choque. Eu vou encostar em alguém. Em alguém. E quando eu encostar. Todos vão sentir um choque. Isso. 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 Todos sentem um choque. Todos vão sentir um estímulo. que eu vou sentir um choque. Eu encosto. Todos vão sentir um choque. choque. E agora. Quando eu falar a palavra. Choque. Todos vão sentir o choque. 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 Eu vou. Choque. Eu vou contar de um até três E vocês vão despertar desse relaxamento Um, dois, três Gente, desculpem, mas Eu não vou em ter, eu fiquei rindo aqui Cara, foi da hora de assistir Sabe o que aconteceu comigo aqui? Eu tenho um problema, um choque Você tem mesmo, não é o que eu falei Que é tomar um choque Eu já Eu fiquei apavorado Você ficou com medo, olha o que eu falei de choque Foi, cara, foi A hora que você falou que ia rolar choque Você saiu do transe Agora me fala, a hora que a Juliana tocou na sua mão O que aconteceu? Você foi muito profundo, cara Não, só deu mesmo O relaxamento apagão Mas a hora que eu ouvi a palavra choque Você despertou, eu percebi, tá no vídeo E você, Pedrinho? Relaxou? Mas você não sentiu o choque Não, mas, pô, às vezes dá uma formigada, assim Quando você encostava Agora é Eu senti um formigamento na mão Eu comecei a rir sozinho, aleviou Eu comecei a rir Eu falei, deixa eu tirar isso Porque eu comecei a cair uma gargalhada aqui Eu comecei a ficar preocupado Eu falei, meus caras, deixa eu passar pra cá Porque foi tão engraçado Eu nunca fiz isso Eu fiz isso, é a primeira vez com vocês E eu quis fazer isso Eu comecei a rir Porque eu falava Eu encostava no Jean E o Jean Ele contraia, né? Se ele contraia, a Juliana sentia a contração Então eles tomavam o choque junto E o Pedro também tinha uma reação mais leve Ele não tinha tanta reação assim Mas ele sentia E o Alê saiu do trânsito Por causa do medo Lembra que eu falei aquela palavra Que às vezes algumas palavras São aversivas Você não gosta do choque Você saiu do trânsito Mecanismo de defesa Você saiu Mas o Jean Eu estava me perguntando Cara, foi Foi mó bacana Foi mó bagulhamento Que passava assim E dava uma contraída no músculo Tanto que eu acho Toda hora Muito bacana Obrigado Obrigado